Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu cabelo que eu tonalizei em casa e ficou nesse tom meio magenta, meio rosa, meio marsala que é a cor que vocês falam aí, que é a cor do momento pra mim a cor do momento é vinho, mas tá bem parecido e eu usei dois produtinhos nacionais que eu recebi e aí eu quero mostrar pra vocês essa misturinha que dá super certo pra quem tem cabelo vermelho e de repente quer mudar o tom, quer ficar com esse tom mais rosado, pouco arrochado depende da luz, fica mais vermelho é um tom super bonito de cabelo, tá super na moda e quando eu pintei meu cabelo dessa cor, quando eu mudei do loiro pro vermelho vou deixar o link aqui em cima pra você poder ver esse vídeo muita gente perguntou que cor que eu tinha usado como eu tinha feito no salão, eu não sabia que cor que era então agora que eu consegui fazer em casa, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as quantidades que eu usei pro meu tamanho de cabelo, pela quantidade que eu tenho de cabelo e aí se você tiver esse produto ou tiver algo parecido ou não tiver nada e quiser comprar tem a dica aí desse produtinho pra vocês, tá? lembrando que esse vídeo não é um público editorial, não é eles me enviaram o produto pra eu testar e aí gente, deu super certo antes de tudo, quando você vai tonalizar seu cabelo, é importante você lavar, tá? eu recebi a linha Brilliance da Vela então eu lavei meu cabelo com o shampoo ele é um shampoo bem perolado, bem hidratante derrete meu cabelo, gente é um shampoo muito bom eu tenho gostado bastante de usar ele vou fazer uma resenha pra vocês da linha no blog em breve então eu lavei meu cabelo deixei o cabelo bem limpinho lavei duas vezes com o shampoo e sair do banho é importante não condicionar, tá gente? deixar o cabelo com as cutículas bem abertas então pra fazer a bendita da mistura que deixa o cabelo meio rosa eu usei esses dois produtos aqui da marca Leeds é uma linha de matização então tem o roxo que na verdade é pra cabelos loiros dá pra você fazer uma mistura com o vermelho que é o Be Red o vermelho é o Be Red o roxo é Be Blonde, tá? então eu vou mostrar pra vocês aí no takezinho como que eu fiz a mistura, as quantidades e que cor ficou e como que eu apliquei vamos lá? então pra essa mistura eu usei duas colheres do Be Red lembrando que essa quantidade é pra o meu tamanho de cabelo, tá gente? duas colherinhas do vermelho e duas colheres e meia do roxo que eu queria um pouquinho mais fechado misturei bem numa cumbuquinha e agora eu vou aplicar no cabelo vou separando conforme eu acho melhor e vou colocando uma piranha pra poder separar o cabelo que não tá com produto com o cabelo que tá com produto, tá? eu gosto de fazer bem separadinho eu aplico primeiro nas pontas e depois eu venho aplicando pertinho da raiz e eu gosto de usar pente, gente pente não, pincel porque eu acho que fica mais bem distribuído eu consigo controlar melhor sem chegar no couro cabeludo pra não manchar então eu vou aplicando bem direitinho nos lugares que eu acho que não pegou e aí você vai vendo também da melhor forma que você conseguir fazer isso com o seu pincel, com a sua mão do jeito que você achar melhor e aí eu vou fazendo isso no cabelo todo e um outro detalhe importante é pentear depois que você aplicou num todo o cabelo ou toda a metade pra ficar tudo muito bem distribuído então vocês viram aí como é que eu apliquei é bem fácil, gente como se estivesse aplicando uma hidratação só que eu gosto de aplicar com o pincel porque eu acho que distribui melhor dentro dos fios e rende até um pouco mais do que se eu fosse pegando com a mão, tá? eu evito aplicar no couro cabeludo até porque eu tô com um mínimo dedinho de raiz que não ia pegar de qualquer jeito e também pra não manchar o couro cabeludo senão no primeiro dia você fica com o couro manchado acontece, normal mas eu não quis que isso acontecesse se você não liga pra isso você taca tudo no cabelo e tá tudo certo, tá? um detalhe dá pra ver que eu tô com uma diferença aqui seria a minha raiz crescida ou seja, o meu natural tigido, obviamente mas essa parte aqui que aparece mais clara pra vocês é onde eu tenho a descoloração, né? então aqui meu cabelo já cresceu até aqui dá descoloração e aqui ainda é descoloração, tá gente? então por isso que no meu cabelo dá essa diferença aqui pra baixo fica um pouquinho mais rosa um pouquinho mais aberto o tom mas sinceramente eu gosto mais desse tom que fica aqui em cima, tá vendo? então depois que eu deixei os 30 minutos o produtinho no cabelo a misturinha eu enxaguei e passei o condicionador da linha Brilliance também porque é uma linha pra cabelo colorido então ajuda a fixar a cor deixar o cabelo mais hidratado, etc então eu usei o condicionador deixei por um minutinho e enxaguei saí do banho apliquei o Levin Spray também da linha Brilliance ele é bem cremosinho ele é em spray mesmo e você pode aplicar direto no cabelo eu gosto de aplicar na minha mão e espalhar no cabelo ele deixa o cabelo super molinho super fácil de pentear dá um brilho bonito eu gostei bastante e depois que eu sequei meu cabelo que eu modelei meu cabelo, etc eu apliquei o olhinho que veio junto com a linha Brilliance mas ele é da linha Oil Reflections muito cheiroso muito maravilhoso eu amo os olhinhos da vela e eu uso como finalizador pra assentar os fios fechar um pouquinho as cutículas depois que eu seco abaixar o frizz e também dá um cheirinho super bonito ele dá um brilho maravilhoso no cabelo então eu usei isso aqui pra finalizar, tá? agora tem um detalhe, tá? se você tem o cabelo natural seu cabelo não é tingido de vermelho não sei se vai pegar, gente eu acredito que não, tá? e se você tem o cabelo loiro cuidado, cuidado porque isso aqui pode virar uma cor super fantasia no seu cabelo porque o seu cabelo tá com uma base super transparente super branca, super loira então faz um teste de uma mexinha pequenininha pra ver se vai ficar da cor que você quer ele fica desse tom no cabelo avermelhado porque já tem uma base vermelha, tá? então se você tem o cabelo muito escuro natural ou muito escuro tingido eu acho que não vai pegar faz um teste mas eu acredito que não vai fazer diferença nenhuma é mais pra cabelo que tá tingido de vermelho até mesmo se você é uma ruivinha cobreada e quer mudar o tom eu acho não tenho certeza tem que fazer um teste eu acho que dá certo tá bom, gente? mas lembrando que isso é apenas uma tonalização que vai saindo nas lavagens e tem que ficar retocando, tá? isso aqui é bom pra quando você pra quando o cabelo desbota então entre as colorações você usa esse tipo de produto pra você não precisar ficar colorido toda hora estragando o cabelo porque a coloração querida não resseca bastante, tá? e esse produtinho aqui ele tem vários ativos que ajudam a recuperar o cabelo ajuda a hidratar repor algumas propriedades que o cabelo perde com as colorações, tá? eu vou deixar todos os detalhes pra vocês lá no blog do que que existe fotinho mais de perto pra vocês poderem ver a embalagem então acesse o blog também tem a fotinho do antes e depois, tá? pra mostrar como que tava meu cabelo antes de estar dessa cor depois de tonalizado então, gente, é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu falei vai tá tudo no blog o nome deles direitinho onde vende quanto é tá tudo no blog o link tá aqui no box de informação, tá bom? é muito legal você poder mudar seu cabelo várias vezes esse mês eu quero de um tom esse mês eu quero de outro tom vocês sabem que eu sempre faço isso mas a base do meu cabelo é o Borgonha da Colestom, tá gente? e aí, entre as colorações eu vou brincando aí com os tons isso que eu acho mais legal do cabelo desse tom então, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar meu joinha que você vai me ajudar bastante pra divulgar esse vídeo pra outras pessoas que queiram, de repente, fazer em casa esse tom mais rosado e também não esquece de se inscrever no canal clica no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se que aí você não perde mais nenhum vídeo meu aqui na internet tá bom, gente? um beijo pra vocês então e a gente se vê no próximo vídeo tchau!